Música 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 Hello people! Tudo bem com vocês? Jóia! Então olha só Esse é o vlog do final de semana. Eee! Tá um solzinho bem gostoso A primavera do norte começando na árvore da graça Vamos mostrar a árvore aqui da frente do prédio? A gente filmou aqui porque olha o sol Olha a árvore de frente que é nossa árvore Música 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 Olha que coisa mais linda Essa é a árvore que tem lá na frente de casa. O pessoal pergunta pra mim Gisele, por que que você não sai de casa com os meninos? Música Olha aí ó Quem que fica no carrinho? Mr. William não... Agora imagine os dois saindo chorando ao mesmo tempo William tá numa... vai coloca ele num lugar pra você... Vai colocar ele num lugar? Ele chora, quer ver? Música Música Ai como eu sofro Viu? É, viu? Tem que prender ele direitinho Eu não gosto desse carrinho duplo porque eu acho que ele não é seguro Ele não é seguro Eu não gosto Por isso que tem que ter muito cuidado quando sai com ele Bom, a gente veio trocar umas roupas que eu comprei que ficaram um pouco apertadas Mas agora a gente vai passear um pouquinho Ó, é uma luta Deixa eu dizer porque que eu não gosto Não gosto desse fecho aqui Ó Aqui esse fecho Fica muito ruim Se você abre, ele abre tudo Aqui eu acho muito fácil pra ele se soltar Aqui não tem nada prendendo ele Se ele abrir isso aqui ele sai escorregando E é um carrinho bom Assim ó, é da marca Graco Mas o carrinho de trás Eu não tenho nenhuma reclamação A não ser esse fecho aqui também Que é muito ruim Ó, deixa eu abrir ó Ó Se ele abre, ele abre tudo junto Sem contar que tem que colocar isso aqui dentro disso aqui Pra daí colocar aqui dentro E assim, a criança sempre vai estar quietinha assim, né Paulo? Ah, que maravilha A criança nunca vai estar chorando Nunca vai estar... Está esperneando, nunca Não, isso eu não gosto desse carrinho Mas enfim, vamos em frente Vamos? Fica quietinho Ó, ele já começou a sair, tirar Olha, agora o pessoal tá começando a preparar o... Arrumar o jardinzinho, né? É Ó Hummm Bom, acho que deu pra entender, né? Que a primavera tá chegando Toda florzinha que eu vejo eu quero filmar É Faz tempo que a gente não tá fazendo vlog Eu queria falar assim Porque agora também, além de tudo É O que tá acontecendo? O que você fez? Tá fazendo ultimamente? É Sábado passado eu já comecei oficialmente a voltar a trabalhar, né? Então eu fotografei, filmei uma festinha infantil E esse domingo também eu vou estar filmando Amanhã, né? Vou estar filmando uma festinha infantil Então ficou... Tá bem corrido assim, porque... Ah, sem contar que essa semana foi... Foi puxada, né? É Mr. Thomas foi bem complicado essa madrugada aí Ele dormiu muito, muito mal Tadinho Ah, mas tudo bem, isso aí é uma outra história Mas então era isso que eu queria falar Que na verdade eu voltei a trabalhar Ah, esse é muito bom É E... Devagarzinho, né? Devagarzinho Mas tá aparecendo bastante coisa assim E... Mais rápido do que eu imaginava Por isso que eu tô ainda meio perdida E por isso que eu acho que os vídeos vão ter que... Assim... No meu ritmo, tá gente? No meu ritmo Se eu sumir por um tempo, não se preocupe É porque realmente eu tô meio apertada aí De tempo, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, graças a Deus Tá bom? Tá bom, gente Então é isso, vamos em frente Agora a gente vai... Onde que a gente tem indo, Paulo? A gente vai num pub Ah, é? Um playground Pra ele brincar um pouquinho Nossa, a gente tá andando Mas eu já tô com calor Ah, isso é bom, né? Nossa! Faz tempo que a gente não sai na rua assim Uh! Ó o pessoal lá Dá pra ver? Lá em cima O pessoal fica já na... Na sacada Tomando banho de sol Tomando banho de sol Sabe quando você começa a sentir a vibe da primavera? É Mas assim... O pessoal saindo da toca, né? Mas o que acontece assim... Você tipo... No Brasil não tem a gente morando Não tinha tanto isso Aqui é que o inverno dura mais tempo E é frio e escuro também Porque não acontece muito cedo, né? Quatro horas tá escuro Aham Então quando começa a ficar o dia mais longo Um pouquinho mais quente Nossa, você sente Que coisa Ah, a primavera tá chegando Aí você até Muda o ânimo Muito bom Claro, porque oficialmente não começou a primavera Mas... Ele já viu... Ela chegando, já Aí Chegamos, ó A gente vai vir aqui agora Deixa eu mostrar Tem um parquinho aqui bem gostoso E... A gente vai brincar aqui com a terra Gente, que decepção Tá vendo esse lugar aqui atrás? Pois é Era um parquinho Era um parquinho Era um parquinho infantil E... Agora a gente veio aqui Eu sabia que tava fechado pra... Sabia que tava fechado pra... Reforma E a gente... Ah, vamos lá ver como que tá, né? Reformou Mas, gente... Simplesmente substituíram o parquinho por mesa É, a gente tá tudo feliz Né, 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 né A gente vai num parquinho, tá? Mudança de planos Ai, que saco Desde de manhã Desde de manhã A gente tá se programando... Desde ontem, na verdade Eu tava me programando Pra fazer certas coisas Hoje de manhã, né, né Aí como o Thomas acordou Como ele não dormiu bem essa noite, né Então daí eu acabei acordando mais tarde Aí a gente se reprogramou A gente ia fazer... A gente ia lá pra aquele parquinho Onde a gente sempre vai Daí hoje de manhã a gente decidiu ir lá pra esse pub Porque... Aí é um lugar onde a gente queria ver como que tava com a reforma Mas, pô, tiraram todos os brinquedos Não tinha o que o William fazer lá Ficar correndo entre as mesas Não tinha, né Aí agora... E a gente ia comer lá Então... Já mudou tudo Daí a gente saiu de lá Não tinha o que fazer lá Daí agora o Paulo tá comprando alguma coisinha aqui no mercadinho E a gente vai voltar lá pro parquinho E eu tinha marcado com uma amiga minha E no final... Eu falei pra ela que eu não ia no parquinho Só que eu esqueci meu celular em casa Eu não tenho como falar com ela, com a Renata Tomara que eu encontre ela lá As coisas são assim A gente... Sabe? A gente... Planeja tudo E no final dá tudo errado Ai... É... É complicado Tinha que eu comprar... Comprar uma água Que eu parei comprar uma água Um refrigerante Um laranja Um snackzinho aqui Um docinho ali Mas eu tava falando que Ai... Nada que a gente programa dá certo Ai... Meu Deus do céu Daqui a pouco já são 5 horas da tarde E o William não brincou ainda Então agora a gente vai lá no parque Fazer um piquenique Mudanças de planos Chegamos Agora o William tá em casa, né? A gente tá no parquinho que ele costuma vir sempre Olha lá Olha só Olha só Danado E alguém tá acordando aqui Oi mamãe Tudo bem? Eu tirei uma cena aqui tão gostosa E... Ah... Agora o William tá em casa Agora a gente vai brincar um pouquinho Vamos... Comer Tô morrendo de fome Porque já são acho que umas duas e meia Três horas quase E... Brincar agora E agora eu vou brincar com ele um pouquinho, tá bom? Vou guardar a câmera E... Me divertir Olha a mamãe lá Que o teu irmão A gente tá cansada já A mamãe tá cansada, né? Agora é a vez do papai cuidando do William Meu Deus, como cansa Ó, como estão vendo aqui, ó Ai, ai Olha quem acordou Quem acordou Quem acordou Quem acordou Agora a gente tá fazendo um piquenique Nick pique Não, William Hum... Já corri um monte Já brinquei, tô com chete Que que você trouxe de piquenique, mamãe? Que que eu posso comer? Hum... Você já comeu hoje, filha Conta pra todo mundo que você tá comendo super bem Vamos brincar mais um pouco? Agora o Thomas acordou Ele sempre dorme, né? Quando vem no piquenique É, mas hoje ele tá acordadão É porque tá quente Hoje tá quente Isso é uma delícia, né? Eu vou pegar 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 Ô, ô, ô Ai E ó quem que acompanha Eu fico vendo meu irmão Saímos do parquinho Saímos do parquinho Camila, mãe da Paulinha Que comentou comigo no último vlog Que bonitinho William não chora pra sair do parque Gente, o William chorou tanto essa vez Chorou tanto, tanto Mas tudo bem Aí a gente levou ele pra casa Daí ele tá dormindo Dei comidinha pro Thomas E agora Eu vou lá pro centro da cidade Comprar umas coisinhas que eu preciso O pessoal que pergunta Por que que eu não saio muito de casa com eles Então é isso que eu vou falar Olha só Aqui são as garagens que ficam os carros E o prédio onde a gente mora é lá atrás, tá vendo? Então pra chegar até aqui é um caminhozinho, né? E a gente mora no primeiro andar E não tem elevador Então tudo começa a ficar um pouco mais complicado pra sair de casa Se eu tivesse assim Um carrinho que ficasse dentro do apartamento Eu colocasse eles dentro do carrinho Entrasse no elevador Descesse na portaria E tivesse direto pra rua Eu saia todo dia com eles Mas vocês viram, né? O William não para quieto mais no carrinho também Acaba até sendo perigoso Então eu prefiro evitar E deixar quando o Paulo tá junto comigo Pra gente sair e eu não me preocupar, né? Nossa, meu cabelo Eu tenho que cortar ele Mas eu não tenho tempo Que horas que eu vou cortar o cabelo? Outra coisa, o comércio aqui fecha muito cedo Então hoje é sábado Eu vou correndo lá Agora deve ser umas 4, 5 horas no máximo Porque 6 horas já tá tudo fechado Então eu vou correr lá E eu vou dirigindo dessa vez Daí eu chego mais rápido, né? Tá bom, então vamos lá Consegui Olha, estacionei numa vaga Que tem um... Como que é? Uma pilastra? Muito chata essa vaguinha aqui Mas consegui Afinal de contas não comprei a carteira, né? Pronto Eu vim numa loja que se chama John Lewis E... Gente, é uma loja linda Olha só É enorme essa loja, enorme, enorme Tem de tudo, de tudo E é uma loja que eu odeio, né? Porque é tudo muito lindo Mas é tudo muito caro Eu comprei um negócio pra limpar o chão Que é... É legal Depois eu mostro pra vocês Mas agora eu vou sair E filmei rapidinho Porque não pode, né? Filmar aqui dentro Então antes que alguém enche o saco Eu vou desligar, tá bom? Tchau! O elevador chegou Já mostrei pra vocês os caixas eletrônicos aqui? Pois é, são na rua Agora eu tô indo Ver se eu acho uma blusinha pra mim Que eu tô precisando de uma blusa pra ir trabalhar Uma camisa Sei lá Alguma coisa bem Folgadinha pra eu poder me movimentar bem na hora de trabalhar Vou ver se eu acho alguma coisa Porque toda vez que eu saio Eu compro pra todo mundo, né? E a gente vai deixando de lado Mas é que eu não ando com muita vontade de comprar, sabe? Aquela história de você tá acima do peso Aí eu acabo não querendo comprar Mas agora eu tô precisando Senão eu sempre tô com a mesma roupa Ah, fazer o que, né? Ai, gente, a loja tá assim, ó Do jeito que eu gosto Vazia Mas eu não achei nada Ai, como eu odeio comprar roupa Sim Eu não gosto de comprar roupa Principalmente porque Não tô no meu peso, né? Então nada serve E outra coisa também Tem que ser aberto Porque eu tô amamentando, né? Ai, que saco Vou ver se eu acho em outro lugar Senão Vou ter que dar um jeito E com a roupa de sempre E fazer um uniforme pra ir trabalhar Pra aí ficar bom Ai, ai, a busca continua Vamos lá Vai, esse aqui que eu comprei no John Lewis Depois eu mostro pra você 46 minutos do segundo tempo Eu achei umas blusinhas saindo da loja E... Não sei, vamos ver Eu gostei, só que daí já ia fechar a loja E... E eu peguei os dois números assim, né? Perto E depois eu venho e devolvo Caso não sirva Ai, tomara que sirva Porque eu achei tão bonitinho E não é listrada Não é blusas listradas Porque eu sei que Eu acho que em última geração Sei lá, em vida passada Eu fui zebra Porque eu adoro listrado Mas eu tô tentando não comprar mais listra Então é isso Quero ver o que que eu vou fazer agora Não sei, deixa eu pensar Ah, sim Eu vou na Argos Comprar um negócio que eu preciso comprar Pro aspirador de pó Passeio, hein De vocês comigo Mas enfim Quem gostar, assiste Quem não gostar Assista também É tão pequeno, meu amor Deixa eu mostrar aqui o que que a mamãe comprou Cheguei em casa Agora eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei então Que o último vlog o pessoal adorou Que eu mostrei Então eu falei assim Ai, eu vou mostrar então Olha só Nessa loja aqui, Mothercare Que é loja de bebê, tá? De brinquedo, coisa assim E aí quem pegou a receita Alguém tá desesperado Porque eu mostrei antes Já vai, filha Deixa eu mostrar Olha aqui Que que é isso? Comprei um livrinho Um livrinho musical Calma, filha E papai e mamãe vão saber cantar certinho também E por que que eu comprei esse? Deixa eu mostrar pra eles Porque fica aí Comprei um desse assim, né? Tipo de brinquedo pra eles Assim Porque o livrinho Aquele pequenininho que eu comprei Já não existe mais Eles estragaram tudo Eles estragam Ó a situação desse daqui, ó Tá vendo? Eles comem Então Eu vou buscar Ó Tá tudo, ó aqui Tá pra ver? Tá Então Eu vou buscar Comprar livrinhos mais baratinhos Assim Pra eles destruírem mesmo, né? Porque, pô, não foi barato, né, Paulo? Cinco pounds Isso aqui Pô, é cinco caros, né? Pra eles destruírem, então Mas eu quero comprar livrinho mais barato Pra eles Pra eles ficarem folheando Assim, né? E esse daqui eu comprei Esse brinquedinho aqui Porque é em formato de Livrinho Eles Não vão comer E o Thomas Sica no bercinho dele Daí brincando Vocês vão ver Nossa, ele vai Nossa, ele vai adorar E o Thomas que tá quase goteando também É Pronto, William Tá, vai lá brincar Ah, e deixa eu mostrar o preço, ó Só por um pouquinho 15 pounds 15 pounds Mas, olha É dos 3 aos 24 meses Então eles vão brincar bastante Depois eu mostro eles brincando, tá bom? Tá, William? Eu comprei isso daqui, ó O que que é isso? Uma vassoura? Mas... Isso é uma antena Tem uma televisão, não é? Comprei um carro Isso aqui é pra... Porque aqui, a gente... É tipo isso aqui, ó Ó, tá pouco de reflexo, mas dá pra ver bem ali Que é um... O que que é? Me explique Isso aqui, a gente usa isso, assim É um paninho descartável Que tá aqui, né? Na verdade Que vem um pouquinho de refil E você coloca pra limpar o piso de madeira, né? É... Custou... Meio carinho isso aqui Custou 13 pounds É... 13 pounds Mas o... Quando a gente alugou o apartamento já tinha um desse E daí o Mr. William Ah, que mais que eu comprei? Daí eu comprei esse aqui, ó Custou 3,31 Eu comprei um potezinho, ó, Paulo Olha que legal Que é o seguinte, Thomas não pegou a madeira Pô, legal esse daí, hein? É, é pra criança mesmo, ó De 4 a 7 meses, Paulo Então o bico aqui... E esses dias o Paulo tem um desse Só que é pra... Criança, né? É, já pra maiorzinho E ele tomou um pouquinho de água, o Thomas Daí eu busquei Dei uma olhada lá E vamos ver se de repente ele não toma leite com isso daqui, né? Filho, tá bom? Tá limpando? O Lilian já tá limpando a casa já É que adora Isso aí, limpa tudo, filho Daí na Argos, né? Comprei... É... Saco de aspirador E... Aqui... Só por curiosidade, assim O apartamento inteiro É só todo mundo aqui, tá? Usa o aspirador pro apartamento inteiro Então, assim, é... Pra cozinha, banheiro, casa... A casa inteira Porque são apartamentos pequenos Então não existe vassoura aqui Então a gente troca com mais... Frequência Frequência o saco de... do aspirador, tá? E ele não é tão caro assim, ó Então esse daqui... tem quantos? Custou... 3 ou 4 E tem... 3 ou 4? Eu não sei, mas acho que tem 4 unidades aqui Aqui... 3 pounds Então não é muito caro Você pode estar trocando... Mais constantemente, né? Porque você... Tem lixo do banheiro... Do banheiro... Da cozinha... As vezes tem... Capinha... Do espiar... Eu vou lá e... Sabe? É tudo misturado No Brasil... Já não é assim, né? Mas o que você tem que mencionar aqui é... Saco ele é descartável, né? Ele é descartável, sim Não é aquele de pano, né? Que tem... Não sei... Talvez... Acho que no Brasil também tem descartável É descartável... Mas o saco descartável no Brasil é caríssimo, entendeu? Tipo assim... É caro E aqui... 3 pounds... Vou abrir aqui, ó... Pra vocês verem... Um desse tem... Vem mais, hein? Não... Vem 4... Vem 1... 2... 3... 4... 5... 5 sacos... Tá vendo? De papel, assim... E... Por 3 pounds... Só por curiosidade, né? Não que eu falo assim... Ó, Gé... Vem um saco de... Mas é por curiosidade de que a gente passa... De mostrar a realidade aqui, né? Ah, e a blusinha que eu comprei nos 46 minutos saindo da loja, Paulo, daí... Não sei se vai servir... Depois eu explico pra você o que aconteceu, mas ó... Essa blusinha, não sei se vai dar certo, não... Mas é flor... Florilda! Que beautiful! Comprei essa daqui, porque ela não é aberta... Ela não abre aqui, mas ao mesmo tempo ela é bem elástico, e daí eu posso estar amamentando... Aham, e qual que é a outra lá? E 18 pounds, custou... Não é a mesma, Paulo, só que eu comprei o número 16 e 18... Ah, entendi... Porque daí eu fui provar... E tava fechado já o provador, daí eu falei assim... Ah, então eu vou... Porque aqui também tem outra coisa, inclusive hoje a gente trocou, né? É, aqui é pra trocar e o produto com defeito é muito fácil... Eu fiz um vídeo já, não mostrou... E daí o que acontece? Se eu pegar essa daqui, depois um dia eu vou lá e falo assim... Ah, isso aqui eu quero devolver... Não, mas tem que falar assim... Isso não é que é fácil... É que eles respeitam o direito do consumidor... Ah, é verdade... Então é isso... Vou mostrar agora então... Mostra aí, Willer... Limpa aí, filho... Diga onde você vai, que eu vou varrendo... Diga onde você vai, que eu vou varrendo... Essa é a roupinha aí que o tio Marlos deu... É... Mandar pra ele e falar... Olha tio Marlos como eu cresci... Ai, que fofa... Tomás, olha aqui... Olha aqui... Dá oi... Ai... 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 Meu amor... Por que tá aberto ali? Ei... É... Quer levantar? Nossa... Olha pra orelha de pé... Olha que danado... Olha que danado... Olha que danado... Olha... De pé... Tomás... Ai... Mamãe, não me desconcentra... Nossa... Fiz um prank... Nossa... Será que... Acho que ele vai andar super rápido... Tô... Tô... Ei... Nossa... Filho... Ó... Ai... Que medo... Hum... De pézinho... Você é muito exigente... Tomás... Você é muito exigente... Você é muito exigente... Você é muito pra frentex... Olha... Você quer entrar aí dentro, filho? Pronto... Resolvido o problema... Mamãe me colocou dentro da caixa... Me colocou dentro da caixa de brinquedo... Então, beleza... Eu vou ajudar lá o papai a cozinhar... Que a mamãe tá com fome... Mamãe com fome é um perigo... E depois a gente brinca mais... Tá bom, piazada? O papai já tá... Fazendo acontecer lá na cozinha... Vou ajudá-la aí... Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo! Ai... Tentei filmar... O dia hoje pra vocês... Mas, gente, não deu certo... Agora são mais ou menos umas sete horas... Sete e... Ai, não consigo ver... São sete e pouco... E eu tô chegando em casa... Porque hoje... Domingo... São sete e meia... E o trem tá indo embora... Acabei de chegar... Hoje foi dia de trabalho... Eu fui trabalhar... Fui tirar foto... De um evento... E... Bem longe, né? Daqui de casa... Então... Demorou pra ir... Demorou pra voltar... Mas, pelo menos, eu fui de trem... Não fui dirigindo... Porque a última vez eu fui... Atravessei Londres... De carro... E... Foi muito estresse... Pra minha cabeça... Pegar autoestrada... Depois... Eu vou... Sair aqui da estação... Depois eu termino de falar... Pronto... Vamos lá... Então... O que eu tava falando... Dessa vez eu fui... De... Trem, né? E... O ruim é assim... A gente tem que chegar antes... Porque a gente não conhece o lugar... Tem que ficar por conta do trem... Se não dá nenhum problema no trem... Porque... Se der problema no trem... De uma hora ou outra... O percurso de uma hora... Vira... Uma hora e meia... Duas horas, né? Então é isso... E... Eu fui lá fotografar... Não... Desculpa... Essa festa eu fui filmar... Eu filmei... Desculpa... A imagem não vai estar muito boa agora... Porque tá bem escuro... Mas... É mais pra vocês me escutarem... E eu dar um... Tchau pra vocês... Porque o vlog não deu certo... Hoje de domingo... Mas acho que deu bastante material de sábado, né? Então... Vocês vão poder conferir aí... Como foi um pouquinho... O meu final de semana... E lá na festa... Eu também não ia filmar nada... Porque eu tava trabalhando, né? Não tem... Não tem por que tá filmando... Então é isso, gente... Ai... Tô cansadérrima... Não vejo a hora de chegar em casa... Abraçar os meus pimpolhos... Dar um beijo no pau... E... Descansar um pouco... Porque... Semana... Amanhã começa de novo, né? Ó... Pizza... Tô feliz... Tô trabalhando... Tô carregando meu tripé aqui... Gente... Tripé é pesado... E... Tô trabalhando com o vídeo de novo... Que eu gosto tanto, né? E... A... Por isso, né? Eu já falei pra vocês... Que... Vai demorar um pouquinho, assim... De repente... Os vlogs... Porque... A vida tá ficando louca, né? Trabalhar... Cuidar das crianças... Tudo isso... Requer tempo... Mas a gente dá um jeitinho, assim... Tá bom? E daí agora eu tô quase chegando em casa... Quero ver se eu edito esse material... Hoje mesmo... Pra... Colocar no ar... Amanhã... Segunda-feira... É... Vida corrida... Um beijo pra todo mundo... Quero mandar... Um beijo... Não... Não vou mandar beijo pra ninguém, gente... Porque quando eu mando beijo pra um... Trinta reclamam que eu mandei o beijo... Então um beijo pra todos vocês... Tá bom? Vou atravessar a rua aqui... E daqui a pouco eu tô em casa... Beijo, beijo, beijo... E... Tchau! Uma ótima semana pra vocês! Bye! Tchau!